Um abraço para você que está com a gente aqui do Acre da Esporte. Ufa! Até que enfim saiu a tão esperada vitória do CERB depois de 13 jogos na Série B sem conhecer o sabor da vitória. Já eram 15, incluindo os dois jogos da Copa do Brasil. Aí agora o CERB dá uma respirada. Apesar da vitória ter levado o time a 30 pontos, mas ainda permanece na zona de rebaixamento. Subiu três casinhas, três andares aí nesse elevador que é importante demais. Mais importante ainda é a próxima partida contra o Paysandu. Sexta-feira, 8 da noite aqui no estádio, o Rei Pelé e o CERB vem nessa partida chamada de 3 pontos. Aí, meu amigo, coloca ponto. Porque o Paysandu tem 33, o CERB tem 30. O CERB se vencer já ultrapassa o Paysandu, fica na 14ª posição e é bom demais. Técnico Helio dos Anjos, depois da partida, falou dessa grande vitória. Obrigado. Olha, nós ganhamos de uma equipe maravilhosa. Uma das equipes mais técnicas da competição. É uma equipe que você não pode deixá-los com a bola. Eles ficaram com a bola duas vezes pelo lado direito. Olha o que deu. Acabou dando o gol e eles já tinham tido uma chance antes. Um trabalho pelo lado direito. Então, um time técnico, um time de imposição técnica. E você, para enfrentar esse tipo de time, você tem que competir muito forte. Você tem que, como se diz, bater no corpo deles. Você não pode dar qualquer liberdade. Todos os primeiros tempos do América, nós pesquisamos muito isso. É muito forte, muito agressivo. Esse ano eu joguei contra o América, também tive a felicidade de ganhar de 2 a 0. O primeiro tempo, o América quase acabou com a minha equipe. E a gente deu um sustento. Hoje, nós fizemos um jogo que nós nos perdemos durante 10 minutos. Principalmente depois que nós tomamos o gol de empate. Mas, retornamos a uma situação que é característica das equipes que eu trabalho. É característica do meu modelo de jogo. Intensidade mesmo. A única coisa que eu não negocio com o meu time, com a minha equipe, com meus jogadores, é a intensidade. A intensidade tem que ser total. A intensidade do CRB, ela tem que ser a intensidade do segundo tempo. Porque é onde você decide o jogo. Se você tiver condições e lasco para jogar lá em cima a sua intensidade e o seu volume, naturalmente você cria chances de gol. Eu já tinha gostado do desempenho físico, da equipe no jogo contra o Botafogo. Um campo horrível, um campo duro. E nós tivemos números significativos. Hoje, tudo para mim foi muito positivo. Só não foi positivo tomar o gol depois que a bola estava nos nossos pés. Nós saímos por dentro. Mas tem algumas coisas que só vai ser aprimorada com o tempo. Porque já está acontecendo o crescimento individual de vários atletas. A realidade é uma... O momento de 100 vitórias estava pesando para todos. Tanto que até brinquei. Dá para não sofrer para quebrar uma escrita de 14, 13 jogos. Vai sofrer. Nós sofremos um pouco no segundo tempo, num finalzinho ali, com aquela bola na trave. Eu tinha duas chances para substituir. Os dois jogadores estavam sentindo um pouco. João estava sentindo um pouco mais. Eu estava pensando no Hereda. Estava pensando em inverter o Matheus, jogar Matheus lá. E colocar o garoto, o canhoto, o zagueiro Alisson. Na lateral esquerda para você compor o setor. Mas é importante porque você fez um jogo muito forte. Muito forte. E acima de tudo, o desenvolvimento técnico individual dos jogadores foi notório. Notório. Todo mundo ofereceu muito. E a gente fica feliz porque eu falei para eles. Nós não ganhamos o jogo hoje. Nós ganhamos o jogo nos dois dias de preparação. Nós ganhamos o jogo com o G3 que ficou lá hoje de manhã trabalhando para caramba. E, naturalmente, alguns deles podem estar. Eu citei para eles que nós íamos viajar para Ribeirão Preto. E um grupo ia ficar. Só que esse grupo que ia ficar, tinha que ter na cabeça que eles poderiam iniciar o jogo hoje. Poderiam estar hoje. Olha o Chay. Eu deixei o Chay aqui. Não me levei lá para Ribeirão. O Chay ganhar mais jogo. Hoje eu não trouxe o Formiga. Porque eu preciso trabalhar mais o Formiga. Tirei ele do banco. Para ele trabalhar. Como ele trabalhou muito forte hoje de manhã. E o trabalho é esse. É grupo. O jogo foi maravilhoso. A vitória foi sensacional. Tem que curtir. Até amanhã tem que curtir a vitória, sim. É um direito adquirido por eles. E, naturalmente, saber que nós vamos ter a oportunidade, na sexta-feira, possivelmente até de sair dessa zona, que não existe esse nome para mim. Dentro do meu cotidiano, dentro da minha conversa, não se fala de posicionamento nosso hoje, de grupo que nós estamos. Mas, acima de tudo, a convicção. Nós temos convicção que nós temos condições de melhorar. Agora vai sofrer. A torcida tem que estar preparada para isso. Independente de tanta coisa positiva que foi feita no CRB esse ano, e temos que enaltecer o trabalho de todos que passaram aqui. Do Daniel, do Pivete, do Mancha, que foi o preparador físico mais atuante na temporada. Essas pessoas deixaram muita coisa positiva para mim. Agora eu tenho que saber e ter a sensibilidade de tirar proveito disso. Eu acho que os dois jogos, nós tiramos proveito de uma performance física muito boa do grupo. Tiramos proveito da qualidade individual do grupo. E o que me chamou a atenção hoje foi o crescimento individual. O crescimento individual, ele dá o quê? Ele dá uma conotação e uma condição de você exigir mais. E outra coisa que eu citei para eles, é que o que eles me ofereceram no jogo do Botafogo, num treino e meio, e num campo horrível, a referência minha, eles não podem me oferecer menos do que aquilo. Eu falei para eles, olha, se vocês me ofereceram isso com dois dias de um presente no clube, então vocês tratam de se preparar, porque o meu nível de exigência vai ser sempre acima disso. E hoje, eles ofereceram. Não ganhamos nada, o sufoco é muito grande, a guerra vai ser incansável, e nós não podemos nos perder mentalmente. Porque o cansaço mental, pela obrigatoriedade de vitória, ele tem um preço muito alto. Então eu citei para eles hoje, que nós não podemos cansar mentalmente. Então nós temos que estar sempre muito preparados mentalmente, para o adversário não olhar a gente de cima para baixo. Porque eu citei para eles também, que a diferença no posicionamento da tabela, acaba na hora que a bola rola. O América estava lá na frente, mas vai acabar na hora que a bola rola. Nós não podemos deixar o América olhar para a gente, tronco baixo, cabeça baixa, peito de asmático, aquela coisa para dentro. Não, nós temos que ser. Você entende? Nós temos que entrar dentro dos caras, colocar a nossa mentalidade. A gente trabalha muito isso, eu acho que o grupo tem condições de melhorar bem e nós precisamos do torcedor. Eu acho que nós não podemos, sexta-feira aqui, ter 6 mil pessoas. É a vida do clube. E você, para recuperar, você depende de tudo. O que seria do CRB sem a sua torcida? Não seria nada. O que será de nós sem o nosso torcedor? Nós não vamos ser nada. Então, a torcida também é muito importante nesse momento de recuperação. Torcer, só na boa? Vamos torcer um pouquinho na ruim, para a gente ir para a boa e todos nós comemorarmos. É pesado 13 jogos sem ganhar, 12 jogos sem ganhar, 10 jogos sem ganhar. É pesado. Não é fácil. Não é fácil o mês de agosto, setembro e outubro no futebol brasileiro. É o mês de maiores contusões, maior número de contusão. É o mês... Eu tenho um jogador como o Anselmo, com 36 para 37, já fez mais de 50 jogos. Se eu não me engano, é mais de 50. Você imagina bem o que é isso. Então, quer dizer, esse acúmulo, acúmulo de jogo, chega uma hora que ele pega. Ele pega. E nós temos um campeonato, umas condições geográficas horríveis num país horrível nesse sentido. Maravilhoso como é Maceió. Mas horrível na logística. Você sai, você atravessa o país para fazer jogo. Nós mesmo agora, nós vamos ter dois jogos seguidos fora de casa. Vamos ter na hora que vem. Guarani e Brusque. Eu acho que é três dias depois que nós temos um jogo dentro de casa. Isso mata com qualquer time. Você está entendendo? Então, eu coloco dessa forma. E como acabou acontecendo aquela história que você falou, a bola não entra, a bola não entra e toma o gol. A bola não entra, a bola não entra e toma o gol. Isso mexe com o emocional. Eu gostei muito hoje que no momento mais difícil do jogo que é você, quando o time está nessa fase, você faz um gol, você está ganhando. Gente, você toma sufoco o tempo todo. Porque é natural. Nós não tivemos isso. você pode ver que foi uma jogada isolada da bola na trave, mas no ponto geral, nós conseguimos controlar bem o jogo. Mérito dos jogadores, mérito da condição física deles e eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Vamos falar de série B do campeonato Alagoa no sábado. Dois jogos abriram a sexta rodada. Céu um, Zubi também um. Vamos aos gols na colaboração da FAF TV. Cinco. Pra partir, bateu. Gol. 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 Zubi. João Felipe é o nome dele. Camisa 5, categoria. Goleiro de um lado, bola do outro. Joga com o Pastor. Tenta lançamento longo, o Pastor vai cair pro Rian. Invadiu o grande era Rian. Tocou pro meio. Vem a batida. Gol. 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 Saúl. Bolinho. Camisa 10. Gol. Ainda teve FF Esporte e Biguelense. Acompanhe os gols. Autorizou, olha o calabrançado. De cabeça, afasta parcialmente, aos chocos e barranco. Gol. Do Miguelense. Zagueiro do FF. Manda a bola dentro da grande era, subiu, olha o Zinho. Gol. Do FF Esporte. Corte. Deixa o primeiro. Vai inverter a jogada. Deu pro baixo. Que toque, garoto. Chega o Miguelense, agora ele é partido. E dá. Gol. É do Miguelense. No domingo, três jogos. Dimensão 1. Já se obar a zero. Vamos ao gol. Gol. Expira. Atenção. Cailan vai pra bola. Gol. Do Dimensão Saúde. Cailan. O Guarani Alagoano venceu a aliança por 1 a 0. Acompanha o gol. Gol do Elton. E agora, Jefinho. E agora, Jefinho. Olha o Guarani pra o Elton. Quem sabe pra fazer. Olha o gol. Gol. E fechando a rodada, o Igarci, rapaz, aplicou uma sonora goleada no São Domingos. 12 a 0. Se tiver tempo, a gente mostra todos os gols. Mas vai ter. Vamos lá. Série B do Campeonato Alegoano. E o Igarci já tem a posse de bola com o Guidinho. Manda pro Mel que vem pela esquerda, novo cruzamento. Gol. E o Igarci. Rogério fez um passe errado, perdeu a bola e vim pra linha. Dominou pra linha, tocou na frente. Joga com o Cauã, cruzamento pra área, desviou. Gol contra. Gol. Gol. Igarci. Gol. Pedidinho. Desce em velocidade. Igarci de tira pediu. Invadiu o grande área. Cruzou pra dominar. Tirou. Vai bater. Palinha. Garci. Gol. E Igarci. Palinha. Já deixou a bola pra Franklin. Pra tentar o novo cruzamento. Franklin. Mandou na grande área. Girou. Vai fazer. Gol. Gol. Igarci. E... E... Cal... E... A... Camisa 9. Rapazes... A equipe do Igarci vem. Cal... Tentou. Mandou aqui pra Didi. Ajeitou pro Didi. Pra fazer mais um. Um... Gol. E... E... Gassi. Didi... Didi... O camisa 7. Pra fazer o dele também. Didi... Dá o passe curto. Vai dar o passe curto. Vem em palhinha. Levantou na grande área. Palinha. Toque de cabeça. Gol. E... Gassi. E... Mais um da Raposa do Agreste. E agora... César. Camisa 3. Pra fazer a Fico. Um abraço. E aqui o Didi já vem. Pelo lado esquerdo. Vai fazer o cruzamento na grande área. E toque de cabeça. Gol. Gol. E... Gassi. Gol. O Ancami Zanob. Subiu lá no segundo. Gente em área. Olha o Igassi. Palinha levantou. Toque de cabeça. Gol. 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 E... Gassi. Ele de novo. Galão. Gassi. O gol. Rombou a bola. Perna esquerda. Clareou. Vai fazer. Gol. Gol. Gassi. Gol. 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 E... Gassi. Didira. Camisa 19. Pra fazer o dele também. Uma goleada sonora. Executado do jeito que ele queria o Didira. Mas o Didira já fez o dele hoje. E aqui vem Cauã. De fora da grande área pra tentar o chute. Gassi. Gol. Gol. E... Garci. Gol. 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 Olha aí o Didira. Gurubinha. Pela direita recebe e volta pro Didira. Passe dentro da grande área. Pintou o cruzamento. Olha a chance do gol. 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 E... Gassi. Bebeu. Camisa 22. Acabou de entrar. Um abraço pra você que esteve com a gente aqui do Acta Esporte. Até lá. As obras de ampliação em um trecho da Menino Marcelo, um dos principais corredores viários de Maceió, foram concluídas. Agora, a avenida tem quase dois quilômetros de nova via lateral, com duas faixas paralelas no sentido Aeroporto Centro. Também foram finalizadas a instalação de um novo sistema de drenagem pluvial, ciclovia e calçadas acessíveis, com piso tátil e rampas de acesso para pessoas com locomoção reduzida. Essas obras também incluem a modernização da iluminação pública e da rede elétrica e o aumento de áreas para estacionamento. A implementação de projetos para a melhoria da mobilidade urbana faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais sobre esse e outros projetos em brasquim.com.br compromissos Maceió porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Alagoas, recorde de crescimento no Nordeste. O estado que cresce o dobro do Brasil. Alagoas cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo, cresce na atração de investimentos. Alagoas cresce porque o governo investe em obras estruturantes. Cresce porque é o estado que mais faz estradas no Brasil. E sabe por que crescer é tão importante para Alagoas? Porque gera empregos para milhares de alagoanos, fazendo o estado alcançar a menor taxa de desemprego da história. Sobado, a menor taxa de desemprego da história. Simbora! Faz, faz, faz coração, faz, 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 dá pra ver Pra governo que não para, que trabalha por você Governo de Alagoas, o governo que faz, faz, faz por você Faz, faz, faz Faz, 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 faz